Música Eu não sei quem sou, e tudo é mais novo Sobre todos os segredos, me tornei vovó leiroso Parece, parece que tudo é meu que escolheu Sobre meus sentidos, sempre vem os meus Fechando os meus olhos, esse sou eu Música Eu não sei quem sou, e tudo é mais novo Sobre todos os segredos, me tornei vovó leiroso Parece, parece que tudo é meu que escolheu Sobre meus sentidos, sempre vem os meus Fechando os meus olhos, esse sou eu Música 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 Música